Essa contribuição foi feita com uma finalidade específica, para cobrir um buraco do fundo de garantia. Esse buraco não existe mais, logo essa multa não tem mais razão de ser. O resto é conversa fiada. Nós vamos votar pela derrubada também do veto da presidente Dilma, a lei do fundo de participação dos estados. Nós criamos ali a obrigatoriedade do governo federal repor aos estados e municípios toda a receita que tivesse sido tirada pelo governo federal dos estados e municípios quando concede isenções às custas dos cofres dos outros entes da federação. É a chamada barretada com chapéu alheio. Houve um voto unânime do Congresso para acabar com isso e a presidente Dilma vetou. Nós vamos lutar por essa derrubada.